Aumentar a eficiência da Anatel na regulação e na fiscalização dos serviços. É o que prevê o novo regimento interno da agência, que foi apresentado esta semana. O novo regimento interno da Anatel modifica a forma de conduzir as principais atribuições do órgão, como autorizar ofertas de serviços e fiscalizar. De acordo com a agência, essas mudanças chegam para atender melhor os consumidores dos serviços de telecomunicações. Entre as medidas de eficiência anunciadas nesta segunda-feira, está a fixação de prazo de 120 dias para a tramitação de processos do setor dentro da agência. A intenção é solucionar as demandas mais rapidamente. Hoje, a internet divide espaço com telefone fixo, com telefone móvel, com TV por assinatura. A Anatel fez uma mudança no regimento para se adequar a essa nova realidade. Eu acho que eles vão fazer uma gestão mais por processo, tipo de serviço que é prestado, do que por uma divisão anterior, que eu acho que era mais vinculada à estrutura antiga, uma burocracia maior. Com certeza vai ter mais agilidade e vai atender melhor também as necessidades do mercado e do consumidor. O novo regimento interno da Anatel cria duas superintendências, a de relações com os consumidores e a de competição, entre as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. O mais importante dessa mudança não só é a celeridade, como também a concentração de esforços em algumas áreas que nós entendemos que a Anatel não dava conta anteriormente. Quer dizer, não dava conta com mais eficiência, que é a questão da competição, tratar a discussão do atacado, a questão do usuário também, que nós consideramos uma superintendência importante, além dessa agilidade maior no julgamento dos processos que são sorteados para o Conselho. Essas novas regras começaram a valer nesta terça-feira.